Se você saber, primeiro, é melhor esperar a costa. O que é a boca? É isso que o silêncio torne conta de todo o lado. É o costado, dizia comigo. É isso que... Poder que já não mostrasse. É isso? Agora eu percebo. Agora eu posso ter o perfeito a mim. Por que? Não, cara! Faça isso! Faça isso, cara! Alexandre, nem se quer que dirije a palavra. É sinta, Alexandre! Não, por causa disso, você me irrita, Alexandre? Sinta! Como é que isso aconteceu? Não! Não! O que é que aconteceu? Ah, Alexandre! Eu fui a psicopata e te mata... Ai, que aconteceu? Não está tirada, mano. Cuidado. Não está tirada, mano. Não. Não está tirada... Não está tirada... Ana, eu não tô perto! Não, começa! Mas não vou cair nessa dessa vez! O quê? A tua esclareza que irás me proteger? Não irias me magoar? É isso? Você acha que essa maravilha? Eu tenho que durar a vida toda! Achas? Achas? Puro, por favor! Eu não vou cair nessa! Eu não vou cair nessa! Eu não vou cair nessa! Qualquer coisa, Alexandre! Tá parado! Se você não foi homem pra me dizer o que eu queria, por que você vai ser homem pra me explicar isso? Puxa! Sinceramente, Alexandre! Você é mais infantil do que eu pintar! Pode estar com isso! Você! Essa porta aí! Eu vou embora! Chega! Acabou! 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 Cuidado! Cuidado! Acabou! Bachinho da peste! Acabou! Tem... quadro de barbares! Acabou! Acabou! Além de ficar nesse controle de touroprés! Da peste clima! Vino! Obrigado.